Bem-vindos ao vídeo 13 do curso de extensão A pintura renascentista e maneirista nos museus O vídeo apresenta parte do acervo presente no Museu Capitolino em Roma, na Itália Estamos no final do século XV e início do século XVI, com a pintura do pleno renascimento Nessa obra, a composição triangular é uma das características da pintura do pleno renascimento Tiziano apresenta no Batismo de Cristo as cores venezianas que encantaram os maneiristas No século XVI A obra, Madonna com Bambino e Anjo, encontra-se em uma moldura circular, muito comum E que no período foi denominado de Tondo Continuaremos com parte do acervo do Museu Capitolino da cidade de Roma, na Itália Em outro período artístico Damos continuidade ao vídeo apresentando parte do acervo do Museu Central da cidade de Utrecht, na Holanda Com a difusão da pintura renascentista italiana do final do século XV e início do século XVI Van Scorell foi um dos primeiros artistas a viajar constantemente à Itália Incorporando elementos do pleno renascimento italiano ao seu estilo flamengo O pintor, posteriormente, se estabelece em Utrecht Desenvolvendo a longa carreira como pintor e mestre O talento, anteriormente, se estabelece em Utrecht Encerramos com essa obra parte do acervo do Museu Central na cidade de Utrecht, na Holanda. Continuamos com mais uma parte do acervo do Rijksmuseum em Amsterdã, na Holanda. Essa parte do acervo trata da difusão da pintura renascentista do século XV e início do século XVI. Do Mestre de Alckmar, as sete obras da caridade. Os sete painéis representam dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, sepultar os mortos, abrigar os peregrinos, visitar os enfermos e, o sétimo, libertar os presos. Nos sete painéis, Cristo é representado ao fundo, misturado entre as pessoas. A CIDADE NO BRASIL LAMENTAÇÃO DE CRISTO DE COQUER Do artista Henri Brecht, nós temos Cristo pede licença à sua mãe, um óleo sobre madeira, e é parte da série de pinturas representando a vida da virgem. Aqui, Cristo pede licença à sua mãe para partir. Nessa pintura, é a segunda visita de Cristo à casa de Maria e Marta. As duas tentam dissuadi-lo de ir a Jerusalém, onde morrerá na cruz. Salomé, com a cabeça de João Batista, de Ostsanem. A adoração dos magos do artista Mostarte, um dos mais importantes artistas de Harlem, a trabalhar no início do século XVI. Música 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 De Mostarte também, paisagem como episódio da conquista da América. Do artista Van Liden, um tríptico com dança ao redor do bezerro de ouro. Os diversos personagens dançam ao redor da estátua. A escolha do tema pelo artista talvez esteja ligada ao surgimento do movimento da Reforma, com forte aversão à veneração católica por imagens religiosas. Nesse detalhe, nós temos dois momentos. Acima, nas montanhas, Moisés ajoelhado. E abaixo, aqui no sopé, Moisés quebrando as tábuas dos Dez Mandamentos. Nesse detalhe, o artista representa os prazeres da vida com as danças, o amor. A Sagrada Família de Vermeim. Aqui, a obra Calvário, de Cook. Esse tipo de pintura tinha a função de explicar os episódios da vida de Cristo. No detalhe, aqui no cantinho inferior à esquerda, Cristo é despojado de suas roupas. Soldadas lançam sorte sobre as roupas de Cristo. O mestre da Boa Samaritana, que é o nome da obra. Um artista de Utrecht. Assim, encerramos essa parte do acervo do Hacks Museum, em Amsterdã, na Holanda. Mas voltaremos em outro período. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, vídeo 14. Tchau, tchau.